Uma ideia que já deu certo na Austrália, pode dar certo também no Brasil. Retirar das embalagens de cigarro qualquer tipo de atrativo, fazendo delas uma coloração padrão e ampliando as informações sobre as agruras que o cigarro pode promover na vida do ser humano. Isso é muito bom. E finalmente as autoridades estão despertando que o retorno em impostos produzidos por cigarro, por fumo, por bebidas alcoólicas, tudo isso não traz nenhum retorno para a população porque agrava a saúde e agrava também a mobilização dos hospitais e meios de tratamento de doenças decorrentes desse hábito. Acho que finalmente vamos entrar num caminho certo. É um anteprojeto ainda da Anvisa que deve ser levado ao poder legislativo para aprovação e transformação em lei. Nada que traga atrativo nas embalagens de cigarro, ao contrário.